Olá pessoal, aqui quem fala é a Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a nova versão da criptomoeda Luna estreou oficialmente no mercado na madrugada desse sábado, dia 28, e nessas primeiras horas de negociação a moeda já é cotada a R$ 5,80, pelo menos até a gravação desse vídeo, e já está em queda de 71% de acordo com o CoinMarketCap. A versão antiga que segue o token oficial de LUNK opera em queda de 22%, negociada a quase zero. Entre corretoras que já possuem a nova criptomoeda listada estão Binance, Cripto.com, FTX, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitfinex, Bybit, entre outras. No Brasil, as corretoras nacionais Nox, Bitcoin e Bitpreço também oferecem suporte à moeda, e o airdrop da Luna aconteceu nas plataformas assim que a nova versão da moeda entrou no ar. Durante o bloco Gênesis, que demarcou o início da nova blockchain, o token foi distribuído aos investidores que tinham a antiga Luna e o ST na carteira. Os clientes das corretoras que citamos receberam o novo token direto de suas contas nas respectivas plataformas. Com o lançamento da blockchain renovada do Terra, agora sem a stablecoin UST, a blockchain antiga passou a ser identificada como Terra Classic. Da mesma forma, a versão original da Luna agora é chamada de Luna Classic, identificada pelo símbolo LUNK. Algumas corretoras de criptomoedas como a FTX e a Kraken estão identificando a nova versão da Luna nesse primeiro momento pelo nome de Luna 2. Os investidores que ainda tinham a versão antiga da Luna e o ST, mesmo os detentores mais antigos antes do colapso da moeda, receberam de forma gratuita um novo ativo em suas carteiras. Dois snapshots, registros das carteiras e seus montantes em um determinado tempo, foram feitos para determinar os beneficiados pela distribuição, bem como as quantias que tinham direito a receber. O primeiro snapshot foi feito antes do colapso da Luna e o segundo na blockchain nova, agora classificada como Mainnet. Atingido no dia 28 de maio, às 3 horas e demarca o lançamento da nova blockchain. Para impedir que aconteça um despejo de tokens no mercado após o lançamento, a proposta estabelece um período de travamento ou cliff de tokens que vai variar dependendo do grupo que o investidor fizer parte, bem como da quantidade de moedas que tem direito a receber no airdrop. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido e até mais!